Boa noite. Bolsonaro volta atrás e diz que trabalho continuará com o status de ministério. O presidente eleito anunciou hoje o general Fernando Azevedo Silva para a defesa. Reunião na Câmara sobre o projeto Escola Sem Partido termina em discussão entre deputados e manifestantes. João Doria anuncia mais quatro nomes para a equipe de governo. Entre os anunciados, o general João Camilo Pires de Campos para a Secretaria de Segurança Pública. A operação do Sistema Único de Segurança Pública faz mega operação contra o tráfico de drogas em escolas de 26 estados e no Distrito Federal. Empresa ameaça deixar consórcio e complica a situação da já atrasada linha 17 Ouro do metrô de São Paulo. Você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta logo após o intervalo. Até já!